Fala trader, tudo bom? O que você está achando desse mercado? O mercado sempre foi imprevisível, mas será que existe alguma forma de se preparar para aquilo que está por vir? O portal do trader acabou de lançar uma nova série de eventos ao vivo. Dessa vez, vamos traçar alguns cenários possíveis para os próximos meses e apresentar moldes operacionais ideais para cada situação. A ideia não é prever o rumo da economia, até porque se alguém tivesse essa capacidade, essa crise seria evitada, certo? Por isso, vamos levantar algumas evidências do momento atual e falar dos possíveis desencadeamentos do cenário, que podem ser otimista, pessimista ou até mesmo indefinido. O mais importante é que, de acordo com essas possibilidades, nós iremos apontar os caminhos para você operar em diferentes modalidades de trading, passando pelas técnicas mais adequadas e estratégias que você pode utilizar. E a gente vai fazer isso ao longo de seis encontros ao vivo. No primeiro, eu e o Eduardo Becker, que é especialista em price action, vamos falar sobre alguns pontos importantes que geraram uma situação inédita em que muitos investidores de varejo, inclusive os novatos, superaram grandes gestores. Muitos dos players institucionais acabaram sendo pegos de surpresa com essa pandemia e não tiveram tempo de desarmar suas operações. E aí, eles acabaram amargando grandes perdas. Por outro lado, alguns novatos que não estavam expostos ao mercado até então, eles tiveram a oportunidade de comprar nas mínimas e performar melhor do que os profissionais. Contudo, ainda tem muito mais por trás dessa história e a gente vai falar disso ao vivo. No nosso segundo encontro, eu e o Léo, Léo Rodrigues Chico Trader, economista e especialista em tape reading, falaremos dos possíveis cenários pós-crise. Que não está fácil de ser determinado, vamos combinar, né? Ao contrário do que se esperava inicialmente, o sistema de saúde não colapsou. Contudo, uma nova e rápida escalada dessa pandemia ainda é um risco. E por outro lado, o desenvolvimento de uma nova vacina no curto prazo mudaria o cenário econômico quase que instantaneamente. Por isso, a gente vai falar dessas possibilidades pra que você não seja pego de surpresa. No terceiro encontro, o Marcos Mour, especialista em análise técnica, vai detalhar os impactos possíveis desses cenários pra day trade, swing trade e position. Pra se ter uma ideia, embora o day trade seja favorecido em praticamente qualquer tipo de cenário, em situações de crise e pânico, com as boas empresas extremamente baratas, as compras de longo prazo podem ser uma escolha mais inteligente. Já os mercados consolidados, com volatilidade baixa, esses podem favorecer o swing trade. Então, como você pode ver, cada cenário afeta as modalidades de operação de um modo diferente. No quarto encontro, com o Augusto, ele que é trader e mestre em economia, vamos falar sobre dólar, índice, ações e opções em relação a cada um desses possíveis cenários. Pra se ter ideia, os momentos de pânico podem gerar boas oportunidades para trades de curto prazo, no índice, no dólar. Contudo, no auge das crises, a compra de ações é uma boa oportunidade, por conta dos ganhos agressivos, mas sem riscos alavancados. Além disso, em momentos de preço muito esticado, as opções oferecem estratégias com risco calculado e até ganhos alavancados. Por isso, nessa live, vamos mergulhar no comportamento desses ativos. No quinto encontro, vamos voltar com o Léo, pra falar especialmente de day trade, nos cenários pós-crise. Já sabemos que o day trade se mantém como uma alternativa interessante em qualquer cenário, certo? Contudo, a dúvida é como ajustar o operacional de acordo com cada padrão de comportamento do mercado. Por isso, falaremos das duas principais técnicas de curtíssimo prazo e como elas variam de acordo com os cenários. Essas técnicas são tape reading e análise técnica. Além disso, vamos falar, é claro, dos ajustes operacionais necessários. Para finalizar, no nosso sexto encontro, meu amigo Eduardo Becker retorna pra nos ajudar a refinar nossas técnicas de acordo com cada cenário. As análises gráficas são amplamente utilizadas nas mais diversas modalidades e ativos, independentemente do comportamento do mercado corrente. Contudo, sabemos que a forma como se aplicam essas táticas varia de acordo com a volatilidade, tendência e até mesmo liquidez do mercado. Por isso, vamos ajudar a ajustar o seu arsenal pra que você consiga usar o gráfico em qualquer tipo de situação. Resumindo, nós vamos te entregar um plano para operar o mercado pós-crise. Se você está comprometido a não deixar essa oportunidade passar, é só acompanhar a gente nas redes sociais, e-mails e no próprio portal do trader. É isso aí, nos vemos nas lives e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho